No ano passado, o Palmeiras também era um dos favoritos e ficou 18 pontos atrás do campeão, que foi o Atlético. Porque aqui no Brasil, na América do Sul, você tem uma festa, uma farra de vagas para a Libertadores. Então, no momento que você percebe que o Campeonato Brasileiro vai ficando inviável, os times largam o campeonato. O que o Palmeiras fez no ano passado? Exatamente o que o Flamengo está fazendo agora. Ele só se preocupou em disputar a Libertadores. Perdeu em casa para o Cuiabá, lembra? O Bragantino, Fortaleza, jogou a toalha. Lembra a história do plano do técnico? Ah, tem o plano. Era só isso que se falava. O brasileiro não se importava mais. O Flamengo está fazendo a mesma coisa. O Atlético, não. O Atlético se perdeu completamente. É um caso para ser estudado. Porque a queda, independentemente de ter trocas de treinadores, em duas ocasiões, a volta do PUC e tudo mais, ela é muito, muito grande. Até pelo que o Atlético não joga. Uma bagunça o time do Atlético. Quarta-feira cria chance, porque tem bons jogadores, vai criar chance. Mas nenhuma organização, um time todo desarticulado, o Hulk tentando resolver sozinho. Esse é um caso à parte. Mas observe que os três mais bem colocados, nesse momento, só disputam o brasileiro. E abaixo vem quem? Finalista de Copa do Brasil e finalista de Copa do Brasil de Libertadores. E abaixo vem quem? Outro finalista de Copa do Brasil. O que faz o Atlético Paranaense? Já olharam os últimos resultados do time do Felipão? Não tem vencido, não. Perdeu para o Santos, patou com o Avaí. Tem uma vitória, acho, nos últimos quatro, cinco jogos. Então, quando chega esse momento, os times abandonam o campeonato. O calendário, a quantidade de vagas na Copa Libertadores, a supervalorização da Copa do Brasil por conta de um prêmio desproporcional, que a CBF dá um prêmio maior para a Copa do Brasil para o campeão do que para o campeão brasileiro da Série A, o que é absurdo. Tudo isso faz com que os clubes tenham uma espécie de carta branca de alguém, até da torcida muitas vezes, para abandonar o campeonato. E eles abandonam o campeonato. E aí você tem essa separação. Aí você vai dizer, não, mas... E na Europa? Na Europa são só quatro vagas nas grandes ligas para a Liga dos Campeões. Se você não remar até o final... Por exemplo, o Chelsea, na temporada passada, caiu para o Real Madrid numa reta final de Liga dos Campeões, nas quartas de final. E o Chelsea remava cada rodada para pontuar, para continuar na Champions League da temporada atual. Porque se vacilasse ali, vou com tudo para cima do Real Madrid, quero ser campeão europeu de novo, dois anos seguidos, ficava fora. Ficaria fora. Então você não pode abrir mão do campeonato, porque você tem que ficar pelo menos entre os quatro e é muito difícil. Aqui você pode chegar em nono e ir para a Libertadores. Os caras abandonam. Abandonam. É uma pena, mas é o que acontece. Não estou aqui a tirar mérito de ninguém. O Palmeiras está vivendo esse ano exatamente o inverso daquilo que ele viveu ano passado. Porque ele viu que o Atlético estava longe e falou, não vou mais ficar me dedicando a essa competição. Vou fazer esses jogos aqui com preparação, vou poupar jogador, vou pensar na final, vou estudar meu adversário. E assim foi. E foi bem sucedido. É exatamente o que está acontecendo agora. É só observar como joga o Corinthians. Como o Corinthians jogou contra os do Benítez aqui em São Paulo e os outros jogos do Corinthians. Por que ele não joga daquela maneira? O Flamengo, a mesma coisa. Por quê? Por que o Flamengo é tão desinteressado como foi agora nessa partida de quarta-feira? Um time songa-monga. Porque os caras estão pensando só na decisão. O clube, só falta ter uma nota oficial. O clube abandona o campeonato por aqui. E aí quem está na frente, acelera e vai lá e vai papar o título. Isso é algo muito preocupante para os pontos corridos no Brasil. Ainda mais numa calendária como desse ano, onde você tem esse amontoado de jogos. Se você pegar a eliminação do Palmeiras para cá na Copa Libertadores, ele fez três jogos. O Flamengo fez cinco. Pô, mas são só dois a mais cinco. Mas teve uma data-fícola no meio, com dez dias parados. Senão, o Flamengo teria seis e o Palmeiras três. Em menos de um mês. Ou seja, a diferença de quantidade de partidas é muito grande. É muito grande. Quem fica vivo tem um amontoado de jogos nessa reta final num calendário que vai terminar em novembro. Por conta da Copa do Mundo. No ano passado, o Atlético até teve a chance de ganhar tudo. Por quê? Terminou a Copa do Brasil em dezembro, depois do Brasileiro. O Brasileiro um pouquinho antes. E em novembro terminou a Libertadores. Final de novembro, duas semanas e pouco depois, terminou a Copa do Brasil. Então, foi mais espaçado. E o Atlético quase foi lá, né? Porque ele caiu na semifinal invicto. Foi uma rara oportunidade. Não sei. Talvez ano que vem seja possível um elenco forte brigar em duas, três frentes. Porque talvez o calendário fique um pouco mais espaçado. O Copa do Brasil vai terminar antes pelo que a CBF anunciou. Porque ano passado, ano que vem, deve ter mais folga no calendário. Em tese, né? Porque os jogadores voltam de férias mais cedo. Porque eles entram de férias mais cedo. Poderia até começar um pouco antes da temporada, me parece. Enfim. Mas vai começar um pouco mais cedo do que o normal, digamos assim. Mas é inevitável. Então, o que acontece? O Palmeiras fracassou nos dois mata-mata. Ele vai com tudo na Copa do Brasil. O Flamengo fracassou no Campeonato Brasileiro. Ele vai com tudo nos mata-mata. O Corinthians chegou a liderar o campeonato. Perdeu rendimento. Reta final. Está na final da Copa do Brasil. Ele vai no mata-mata e abandona o Brasileiro. O Atlético abandonou tudo. O Atlético não tem mais nada. O Atlético menino. O Atlético é a terra arrasada hoje. Impressionante. O Paranaense, não. Voltou. Lá no começo da temporada, chegou-se a falar, não, porque o Atlético, antes do Felipão até chegar, vai brigar para ser campeão brasileiro dessa vez? Quer mudar o seu perfil? Houve quem dissesse isso. Que nada. Conforme foi avançando na Copa do Brasil, depois caiu, e na Libertadores, o Atlético paranaense só se preocupou com o mata-mata. Igualzinho fez nas outras temporadas. Então, acho que é isso. O Palmeiras inverte papéis. Ano passado, ele ficou 18 pontos atrás. Agora, ele abre 20 pontos, 50 mil pontos, e vai embora. E isso vai continuar acontecendo enquanto for esse calendário com muitas vagas na Libertadores, que é um exagero. Então, oito vagas, até nove vagas pode ter. E essa desproporção de premiação que faz com que a Copa do Brasil ganhe uma relevância que ela não tem. É muito mais importante ser campeão brasileiro, como o Palmeiras está prestes a ser, mais uma vez, do que ser campeão da Copa do Brasil.